Só um quadrado, não precisa apertar o botão nisso, né? Só um quadrado? Oi! Quadrado o que, colega? Sim! Autógrafo? Mudou? Olha isso, gente! Gostinho, eu tava! Aqui eu vou ficar desse tamanho de novo. É legalidade, né? Acredita? Não tá saudável, não! Gente, eu preciso tirar uma foto dessa foto. Olha isso! Gente, tá saradíssimo! Olha isso! Nossa! Aí eu vou tirar uma foto pra lembrar que tá incrível! Primeira foto da internet, eu acho que tem um pra caralho, é verdade! Uma vez na internet você tá de novo. Gente, eu lembro que eu tô vendo TG Magazine, tá muito legal! Qual é o seu nome? Vou colocar um aqui. Rodolfo! Vem aqui, hein? Aqui! Parabéns, eu vou colocar um sentimento aqui. Tudo bem! Ai, que legal! Você tá escrevendo? Tá, tá sim! Você tá escrevendo? Tá com isso! Meu amigo, meu irmão, meu irmão, é balecão! É... Nesta... 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 Alidade! Tchau, tchau, tchau.